Opa, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, vou estar falando com vocês sobre a Loja Misteriosa, sobre uns eventos com itens grátis e vai estar bem maneiro. Agora no iniciozinho eu vou estar comprando aí de fundo com vocês alguns skins que estão de promoção aí no supermercado e se você não comprou aproveite logo que ele já vai acabar daqui a dois dias. Então vou estar comprando dois pacotes aí com vocês e aí a gente já começa as novidades. Comentei se você comprou alguma coisa nesse pacote e se você está ansioso para a Loja Misteriosa que é o tema desse vídeo. A Loja Misteriosa 6.0 eu vou estar falando um pouco mais pra frente, mas ela vai estar chegando aí, eu vou estar mostrando a data pra vocês e vou estar comentando sobre as skins. Também quero falar um pouco sobre a volta dos passos, então bora lá. Primeira novidade é um evento relacionado a Halloween, onde a gente tem aí o token de fantasma. Eu vou estar mostrando pra vocês os itens que a gente vai estar ganhando nesse evento e é um evento bem interessante. Eu não sei se ele já vai ser o evento oficial de Halloween, porque o Halloween ainda falta em um mês mais ou menos, é no final, no dia 31 de outubro. E a gente ainda está no dia 1º. E se vocês quiserem um vídeo abrindo todo esse pacote, comenta aí que eu trago um vídeo com vocês. Mas esse é o token, galera, o token do fantasminha, né? E nesse token a gente vai estar podendo trocar por vários itens interessantes. Entre esses itens a gente tem aí alguns skins e também alguns banners do Halloween, o banner em foto de perfil do Halloween. Além do pacote detento completo de graça nesse evento aí. Comenta aí se você ia gostar de chegar a um evento aí do Halloween com essa skin grátis. Chegou lá na gringa e a gente deve estar aí vendo chegar no nosso servidor logo logo algum evento com essa temática aí de Halloween. A gente tem também a previsão da atualização que vai chegar aí no dia 16 mais ou menos. Já ter essa temática, ter um lobby aí com alguma coisa relacionada ao Halloween, mas não é nada confirmado ainda. Outra novidade que é também um evento bem interessante. Esse evento que ele tem alguma coisa relacionada ao melhor do mundo e tal. E nele a gente tem esses presentinhos que você fazendo missões, ficando top 5, fazendo login. Tem vários tipos de missões, você ganha esses presentinhos. E ao juntar esses presentinhos você pode trocar tanto por personagens grátis, tanto por pacotes. Ou seja, juntando 20 dedos você consegue aí os prêmios máximos que são os personagens grátis. Alguns, né? Não são todos. Além também de alguns pacotes, como alguns pacotes antigos de skins completos. Só por trocar por esses tokens. Então é um evento bem interessante, eu curti bastante. Espero que ele chegue aí pelo Brasil, já é o segundo servidor, se eu não me engano, que chega esse evento com esse presentinho. Outra novidade que vai estar aparecendo pra vocês aí agora é a questão da volta dos passos antigos. Sim, galera. A gente tem a previsão aí de ele estar voltando logo, logo em algum dos nossos servidores. Como vocês sabem, teve o Royale Retro. E aqui no Brasil só chegou o Royale Retro que a gente podia pegar as skins do Diamante Royale Antiga. Mas não chegou o Royale Retro dos passos de Elite. E a gente ficou aí sem isso aí e os outros servidores chegaram. Então provavelmente mais pra frente a Garena deve estar trazendo algum evento que traga essas skins de volta. A gente já teve um evento que trouxe, que foi o evento Samurai Zumbificado. Onde você poderia, além de conseguir a calça angelical que todo mundo pirou. Você poderia tentar aí ganhar o capacete feminino e masculino do primeiro passo. Tava dropando nesse item, mas foi muito, muito raro. E eu creio que a Garena possa estar trazendo de volta nesse tipo de web-evento. Esse tipo de skin, esse tipo de skin antiga. E um dos web-eventos que a gente tem aí no jogo é a própria Loja Misteriosa. Quem sabe ela traga aí alguma forma e a gente passa a comprar passos antigos na Loja Misteriosa. Mas não é nada confirmado, essa é uma teoria que eu trouxe aí pra vocês. Agora falando de Loja Misteriosa, que é o que vocês querem saber. Eu sei que vocês estão ansiosos aí. Como vocês sabem, a gente teve a Loja Misteriosa esse mês aí, né? Esse mês não. Mês 8. Em agosto. E ela foi do dia 23 ao dia 29. E a Loja Misteriosa, ela tem aí uma duração de dois meses pra estar voltando. Na Loja Misteriosa 5.0... Não, na Loja Misteriosa 4.0 pra 5.0 demorou um pouco. Porque teve alguns empecilhos que eu vou estar explicando pra vocês. Porém, a Loja Misteriosa desse mês vai chegar no dia 23, no final de outubro. 23 do 10 é a data aí da nossa Loja Misteriosa. Ela chega a cada dois meses e a da 4 pra 5 só atrasou. Porque tinha vários eventos aqui ocorrendo no Brasil. A Garena resolveu adiar pra não confundir os jogadores. Porém, ela voltou a ser dois meses e no dia 23 desse mês a gente vai estar vendo aí logo uma semana depois da atualização recebendo a Loja Misteriosa. Então, se você quer comprar o passe, espera pra Loja Misteriosa. Você pode comprar ele até por 60 diamantes. Então, é isso aí. Dia 23 desse mês a gente vai ter a Loja. E assim que vazar as skins, eu trago pra vocês também. E é isso aí, galera. É nóis. Valeu. Valeu. Valeu.